Fala galera, tudo bem? Galera, essa é a parte 2 do vídeo da minha miniatura que veio o kit para montar Como vocês viram o vídeo anterior, eu trouxe o kit aqui, está aqui a caixa dele E na hora de eu montar a miniatura, veio faltando peça e veio peça quebrada Já solicitei a devolução desse kit e hoje fazendo a parte 2 eu vou montar a segunda caixa E quero corrigir porque no vídeo anterior eu estava falando que as duas caixinhas eram Lamborghini Mas só galera, que uma é a Lamborghini que estava com a peça quebrada e faltando peça E a outra é a Ferrari, então hoje eu vou montar a minha miniatura Ferrari para vocês E acho que vai estar completa, porque eu não verifiquei, as peças estão tudo faladinhas ainda E já para começar aquele vídeo legal, para dar aquele gás aqui no canal Para nós atingir aquele nosso objetivo que é os 5 mil inscritos Já vai dando seu like, já deixa os comentários, compartilha esse vídeo e vamos embora para frente Vou mudar a câmera aqui e vou fazer a montagem para vocês acompanharem junto comigo E já deixa a sugestão de vídeo, se vocês querem que eu trago mais kit de montar Pode ser miniatura ou não, fica a gosto da galera, inscrita e não inscrita Só corre aí nos comentários, corre aí e deixa aí o que vocês querem que eu trago aqui no canal Tem muitos vídeos legais aqui para me postar ainda, tem muito conteúdo para fazer Esse aqui está fazendo parte das miniaturas, eu comprei até aqui rapidinho, eu já mostrei Essas aqui são as miniaturas que já vem montadas Esse aqui realmente é top, eu tenho uns vídeos dela aí no canal Muitos dela aqui foi indicação de inscritos que pediu para trazer E eu gosto muito desses carrinhos aqui, olha essa Land Rover, que show que é, veja esse Camaro Então, a galera pediu para me trazer aqui no meu canal a miniatura, mas para montar Para me montar aqui no canal e eu vim aqui, trouxe No primeiro vídeo a Lamborghini deu errado porque faltou peça e veio com peça quebrada E agora, e agora o vídeo de hoje eu vou montar a Ferrari Então, aqui galera, está a caixa da miniatura desmontada da Ferrari Abrir aqui e retirar as peças aqui A galera curte esse tipo de vídeo porque tem muita gente que vê esses produtos aí na internet Em muitos sites, só que ele é muito ilustrativo aqui, é que nem a caixa, é bonita Então, dá para enganar a galera aí na hora de comprar E ter surpresa quando chegar em casa É, que nem essa caixa que está falando aqui, que a idade é de 6 anos mais Esse aqui está em inglês, The Best, Griffoft, The Gilding, não sei o que que é E supermodel carro, ou então, supermodel de carro É, 4D Uma Ferrari, 22 peças Eu agora vou contar quantas peças tem Para não dar o erro que nem a outra Que eu peguei surpresa Vou contar aqui rapidinho Está aqui todas as peças Se for contar cada roda dessa aqui Passou de 22 peças Eu não sei se isso aqui faz parte de um conjunto ou não Então, vamos lá, é melhor sobrar do que faltar, né É, vamos começar a nossa montagem Então, o primeiro conjunto de peças Vamos começar aqui pelas rodas Que é bem melhor Que é o que está na indicação aqui, ó Na Ferrari Na micro Catálogo aqui Então, manda montar as rodas primeiro Aqui é super fácil Você coloca os pneuzinhos aqui Da Ferrari, no eixo E aí, encaixou um E agora a segunda parte É montar a carenagem dele Se já quiser colocar aqui em cima Pode, se não quiser Também não pode Eu já vou colocar Já vou montar O carrinho de aqui em cima Todinho completo Só ver aqui Os encaixes certinho Pronto Aí já vê que ele já tem aqui, ó Um Um desenho já De um De uma Ferrari mesmo Aí agora é só destacar essas peças E agora essa parte aqui É O parabrisa O parabrisa aqui da frente Ele tem Os encaixes aqui, galera Ó, certinho Com o orifício aqui Onde que vai encaixar Então, não é difícil Identificar a peça O nosso A nossa Lamborghini Deu errado Eu não consegui montar toda Por causa que faltou peça Esse aqui é o capu O capu é aqui na frente Ó Veja que tá Bem rápido aqui Eu tô destacando as peças na hora Para dizer que eu fiz isso antes E tô Só refazendo Essa aqui é a carenagem É a do tanque É a traseira É deste lado aqui mesmo Deixa eu ver Pronto Encaixa perfeito aqui E agora Vou destacar mais peça Vou destacar agora O pedaço aqui do Do para-lama O para-choque Esse aqui é o para-choque traseiro Porque Ele tem aqui Ó Duas descargas Ó Duas descargas E a parte do fundo do carro E essa descarga Fica pra baixo Pronto Encaixou Veja que nosso carrinho aqui tá Andando bem Que essa peça tem que ser a primeira Aí por isso que não deu Agora sim Essa aqui é a pulsinha Para poder casar Aí agora Veja que aqui ó Ficou certinho E eu ainda galera Não tô me conformado Com a Lamborghini Tá Ela veio alguma coisa Veio tudo de errado Veio faltando peça Veio com duas cores Diferente Veja a diferença Que esse aqui ó Encaixou tudo certinho Esse carro é muito colorido Porque não faz uma peça só Essa aqui é a outra porta A nossa Ferrari tá sendo Bem mais fácil Montar Porque ela veio completa Ó E agora nós vamos destacar Mais peças É Vamos destacar as peças Menores agora Esse aqui é o É o para-choque Deixa eu ver se é esse para-choque Aqui mesmo É Agora só tem cuidado aqui Para encaixar Correto E veja galera Ó Ó Vê que o nosso carro ainda tá ficando Montando ele aqui Agora esse aqui é a parte Ela tá da traseira Da nossa Ferrari Encaixou bem Encaixou bem Ó Veja como tá ficando a nossa Ferrari aqui Ó Linda Agora vamos colocar aqui o para-choque Agora colocar a gradezinha da frente Encaixou Encaixou bem que depois de montadinha não fica feia não Agora o farolete Agora o farolete Pronto Consegui encaixar o farol Agora Depois do farol O para-choque Pronto Não necessitou cola Ele encaixou tudo direitinho aqui O farolete E aqui tá galera A minha Ferrari Deu certo essa aqui agora Porque vê as pecinhas tudo Completinha Não vem nada quebrado Não vem nada faltando Eu Fiquei Muito zangado Por causa da Fé Lamborghini Eu tô trocando o nome dos carros Por causa da Lamborghini Que não deu pra terminar O A montagem aqui pra vocês Mas tá aí Como prometido Ó É Eu tô falando miniatura Porque é um carro pequeno E tá na explicação Miniatura Mas eu não considero isso aqui como Miniatura Como eu já falei nos outros vídeos Miniatura É fiel Tem aí Todos os componentes Tem É uma escala fiel Uma redução fiel De um carro de verdade Ou do Inter de verdade Se fosse uma miniatura de avião Se fosse uma miniatura de avião Seria fiel a um avião de verdade Em escala menor Como eu tô trazendo na miniatura de carro Esse aqui ó Não tem nada a ver Aparenta sim com a Ferrari Mas ele não tem Mas ele não tem Plástico ainda Cores diferentes Não tem Nada Bem diferentemente Quando eu pego Uma miniatura Dessa aqui ó Você logo vê que é um Peugeot Traz ó Os faróis Mesmo que o original do carro Pneu Roda Ó Os faróis traseiro Para abrir o traseiro Tá vendo Não é vidro Mas o ar clique aqui Imita bastante vida Transparente Olha a diferença disso Então eu não considero Como isso miniatura Mas Por como eu comprei E não sabia como que era E foi pra fazer a miniatura Montada aqui em casa Pra vocês Tá aí E ela possui Eu gostei muito Por causa do aparelho de ficção aqui Que eu posso usar em outras coisas Vamos ver pelo menos Pelo menos se ela anda Vamos ver se pelo menos Não vai valer a pena ela andar Ó Pelo menos andou Aí ó Valeu a pena Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aí da minha montagem Da Ferrari Da miniatura em Ferrari Kit pra montar E se vocês quiserem Pode deixar sugestões Eu peço aqui direto Falo aqui direto no canal É Corre nos comentários E deixe sugestão de vídeo É O que vocês querem Ou deseja Que eu trago aqui no canal Eu acho super interessante Fazer vídeo De acordo com a galera aí O público E é isso Já deixe aqui Seu joinha Pra quem não deixou ainda Compartilha esse vídeo Se você teve interesse De comprar um carro Deixe aqui ó Se você viu Essa propaganda Em qualquer site É Você viu aqui a montagem Agora vai Da sua avaliação Se compensa Você que é colecionador Ou que quer colecionar Ou que queira brincar Ou que queira dar de brinquedo Pra alguém Se compensa comprar ou não Aí fica por conta de vocês A avaliação A expectativa é essa E a realidade é essa Fechou galera O vídeo aqui rapidinho Pra vocês Só terminando aí A parte 1 Do vídeo Montagem aí Da miniatura Que esse aqui é o vídeo Parte 2 E final também É Vou procurar Vou pesquisar Mais kit de montar Mas agora Com a realidade Bem mais aumentada E trazer aqui Pra vocês Mas pra isso Eu espero que Esse vídeo Ou os dois vídeos Dessa miniatura Aqui de plástico Esse kit aqui Que eu trouxe Pra montar aqui Bata Uma média De 1500 visualizações Ou 500 likes Que eu vou trazer O kit de montar Mais realista O kit mais realista É mais caro É mais difícil conseguir Mas quando eu prometo E faço uma média Aqui Uma meta aqui no canal E bate as metas Eu trago Tem um exemplo aí Do aviãozinho Que eu já trouxe o aviãozinho E vários outros brinquedos Tem um foguete Apollo E é isso aí galera Muito obrigado aí Pela audiência Eu então espero vocês Até No próximo vídeo Um abraço a todos E fui